Oi gente, tudo bem? Onde você estiver, que Deus te abençoe grandemente, friozinho chegando, nada melhor que feijoada, coisa boa né? Então hoje nós vamos fazer uma feijoada bem caprichada aqui no fogão de lenha, ó, então na minha feijoada eu vou usar costelinha de salgada. Então eu gosto de colocar costelinha salgada, que tá aqui ó, também vou usar aqui um pouquinho de, do pé salgado também. Tem gente que gosta, né? E salgado assim eu vou usar só esses dois, ó. Aí depois eu vou usar calabresa, esse paio aqui e beijo. Na minha feijoada eu gosto de pôr só isso. E o feijão, né? Que não pode faltar. E alguns outros, depois os temperinhos que eu vou mostrar pra vocês, ó. Alho, cebola, umas folhinhas de louro, mais ou menos isso. Tem gente que deixa de molho, de um dia pro outro, mas eu não tenho esse costume, porque eu gosto de dar uma boa ferventada nisso aqui, ó. Nesse salgado eu vou lavar, isso aqui bem lavado, pra tirar o sal. E depois aí a gente vai colocar ele pra dar uma ferventada, que aí retira o resto do sal. Depois a gente acrescenta no feijão. Então, eu gosto de fazer separado do feijão. Cozinhar separado. Então, eu gosto de deixar isso aqui, ó. Parece que tá fazendo por dois. Ó, primeira coisa eu vou colocar já o feijão pra cozinhar. Primeira coisa eu vou colocar o feijão pra cozinhar. Ó, depois também eu vou fazer um cozininho. Uma couve, que depois a gente vai tacar lá na horta, gente, que tá uma delícia. Dá uma cortadinha nisso aqui, pra gente lavar. Pega a facinha do seu Fernando aqui. Ó, esses aqui já tá cortados, não precisa. Vamos pro sal. Bom, então agora eu vou lavar isso aqui, ó. E vamos só para a panela lá na fuga. Já pra ele deixar o primeiro feijão dar uma boa fervida. Antes da gente colocar a carne. Ó, gente, então, ó, o primeiro passo aqui, ó, é lavar bem com o fio, pra tirar todo esse sal que tá aqui. Ó, ó, aí a gente lava pra tirar todo esse excesso de sal. E aí, vamos lá, aqui, ó. E aí, vamos passar aqui, ó. Tá bom, então, a panela. Isso aqui agora vai pôr fogo pra cozinhar. Bom, ó. Aí a gente coloca isso aqui. Vamos levar isso aqui pra dar uma fermentada, pra tirar o sal. Agora é só esperar ferver. E aqui eu já vou colocar o feijão também, pra ele já dar uma fervida. Ó, feijão bonito. Só pra lavar esse feijão, já vou pôr pra cozinhar também. É o Zezinho e o Joãozinho. Um canta aqui e outro que responde lá. Ó, ó o Joãozinho. Quer ver? O Zezinho. O canto do Zezinho é mais bonito. Ó, tá vendo? Ó, o Joãozinho lá em cima. Tá vendo? Ele fica disputando. Parar de brigar, pelo menos. Bom, vou pôr o meu feijão. Ei, menino! Ó, vou pôr umas folhinhas de louro aqui. Ó. E vou pôr o feijão pra cozinhar. Não cozinhar totalmente. Ele vai dar uma... Vai dar uma cozinhada aqui, ó. Antes da gente... O feijão preto, ele demora um pouquinho pra cozinhar. Com isso, eu vou catar umas couve. Pra gente fazer uma salada, o cheiro verde. Quem é o cantor? É o Zezinho. Ó, vamos fechar essa panela. É uma disputa de quem canta mais bonito. Bom, aproveitando o fogão de lenha... Já o fogão aqui, gente. Vamos fazer uma canjica aqui, né? Pra mais tarde. E aproveitar o fogo que tá... Olá, pessoal. Fica peludo. Tudo bom, gente? Ajeitando aqui o foguinho. Vai sair, Vé. Vamos dar um alelinho aqui. Aproveitar aqui pra fazer uma canjica. Um... Bom. Mais tarde. Faz tempo. Ó, deixei o milho de molho de ontem pra hoje. Pra cozinhar mais rápido. Porque o milho... É o Zezinho. Zezinho encantador. É o Zezinho e Joãozinho. O Joãozinho vai responder lá de cima. Socorro. Olha lá. Socorro. Ele fala socorro. É, o Zezinho tem um canto diferente, né? Como diz assim. Cada galo tem seu canto exclusivo. É mesmo. Acho que nenhum canto é igual. Ó, vocês não param mais. Eu vou ver como é que não param mais. Bom, gente, ó. É um panholzinho. Trampar essa panelinha aqui também. Deixar cozinhar aqui o nosso... O nosso milho. Também vai cozinhar. Vai ferver isso aqui. Eu vou colocar uma tampa aqui. E, quanto isso, bora lá catar o couve e picar o nosso restante dos ingredientes. Feijoada ao som do Zezinho. Bom, gente. Bora catar uma couve, né? Pra terminar nosso almoço lá. Porque hoje vai ter couve com feijoada. Vocês viram aí, ó. Que tá uma belezura. Só que hoje a gente vai comer só couve. Olha isso aqui, ó. Amanhã já vou fazer pro almoço. Você gostou, né, Lu? Uh, bom demais, ó. E os tomatinhos também tem tomatinhos maduros já. Ótimo. E a pimentinha. Então. Vamos tirar umas... Bom, deixa eu tirar a couve. E a pimentinha, depois você pega a pimentinha. Vai dar uma pimentinha pra gente pôr no meio. Tá bom. Ó o coentro, gente. Como ele tá lindo. Só que eu tô fazendo assim, ó. Vou tirar logo aqui. É, tira aí pra ver. O outro tô tirando assim, ó. É, que ele vai brotando, né? É, então, ó. Aí a gente tira. Isso. Porque se arrancar, depois ele demora pra fazer o outro. Então a gente... Mas tá tão bom. Esse aí tá no ponto, né? Tem gente que não gosta, mas eu amo. É, ontem uma seguidora respondeu lá no canal fazendo como coentro nem pagando. Gente, mas eu gosto tanto, gente. Vai dar um gosto. Isso no feijão, gente, mas é delícia. Aí, gente, quando eu casei com o Fernando, eu falava a mesma coisa. Eu falava assim, ô trem fedido. Você lembra? Aí, com o tempo, eu fui acostumando. E hoje não bebe sem, né? Então, mas no feijão, na carne, nossa, ele dá um sabor muito gostoso. Aí, viu só? Mas gosto não... Graças ao Fernando. Mas gosto, gente. A gente não se discute. Tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Olha que coisa linda. Tá bonita. Hoje virou um trem cheiroso. Quando eu casei com ele, eu chamava de trem fedido. Agora virou um trem cheiroso. Bom, mas deixa lá. Bora lá pegar as corras. E elas tão lindas. E aqui, gente, ó. Ó o montão de esteco que eu tô juntando, ó. É, você viu? Ó como tá ficando. Isso aqui tem folha, tem... Tem o capim da grama, ó. Joguei tudo aqui. Eu joguei um monte de água aqui hoje. Gente, isso aqui vai ficar uma belezura. Bora tirar as corras, ó. Gente, mas tá bonita as corras, hein? Ó. E o negócio de catar os... As... Uma dica aí, ó. Em vez de passar veneno, cata as folhinhas. É, que tá com o bichinho, com o ovinho lá da borboleta. Tira a folhinha. E se você tem galinha, dá pras galinhas que elas adoram. E você não precisa passar nada na corra. Lembra que esse dia tava cheio de bichinho? Não tem mais nem bichinho. Tá bonito, hein? Então, acabou os bichinhos. Tem mais uma folha aí. Tira mais esse daí. O bichinho... Vou pegar um pouquinho a mais aqui, ó. Essa folhinha mais velha aqui, ó. Pra dar pros... E que só vai lá, os bichinhos gostam. Os bebês adoram, gente. Ô... Você tá vendo ali naquela cerca ali, pessoal? Sabe aquele ali? Ah, eu tô com vontade de comer aquilo ali. A fava? Uhum. Vou fazer já, já. Lá, semana eu faço aí. Essa fava aí é uma beleza, hein? Não pode perder, não. E o doce de mamão? Tá mais assim quando... E o doce de mamão? Faremos. Ai, ai. O dia que o senhor Fernandes leva tempo pra me ajudar, mas faz. Tá bom. E ajuda pra ralar. E eu ajudo. Com o maior prazer, que eu amo esse doce de mamão, hein? Olha, ele tá sendo um mamãozinho novo ali, mas tá carregando, hein? Porque o doce de mamão acho que já dá. Tá bom, tá bom. Porque o doce de mamão de verdade, gente... Mas sabe que o couve é bom você tirar? Quanto mais você tira... Maior as folhas. É, mais tá. Aí eu sempre tiro pra... Porque... Pra dar pros bichinhos lá, né? Aí já levam as folhinhas lá pra eles. Ó. Você vai comprar no mercado? Gente, esses dias... A Natalina veio aqui e falou assim... Diz que procurou couve aí, ó. Diz que não achou em lugar nenhum. Eu falei assim, você não veio procurar aqui. Porque aqui, gente, graças a Deus as couve não falham. Ó, eu tirei, ó quanta tem ali, ó. Um monte de couve. Mas agora é cebolinha. Vai tirar o tomatinho? Vamos pegar. Eu vou pegar a cebolinha, depois eu tiro o tomatinho. Tá bom. Porque o tomatinho tem que ficar muito baixado. Tá bom. Muito baixado. Então eu vou pegar a cebolinha. Tá ok. E aqui a gente tem que ter um... Tem que sempre deixar um chinelinho ali na porta pra entrar aqui. É verdade. E aqui, como sempre tá molhado... E... O barro engruda. E outra coisa também, uma seguidora falou pra mim não colocar cimento. Falou que perde o... É, então eu falei. Eu acho que... Eu acho que eu vou escutar vocês duas. Eu falei pra ele, o cimento... Não vou encimentar. O cimento perde o encanto, né? É, verdade. Então, mas nada é sujar o... Pô, deixa um chinelinho ali. É, é normal. Eu faço isso. Vamos pegar aqui umas sementes... Umas pimentas. Gente, não veja a hora desse pé que começa a dar bastante? Pra... Ó, essa daqui é daquela que eu plantei. Dá um aí pra mim comer. Hoje eu vou comer. Que não arde. Quero ver se não arde. Eu vou provar pra vocês. Me dá uma. Me dá uma pra mim comer. Eu vou comer. Você vai comer? Eu vou. Ah, não. Eu vou. Ao vivo e a cores? Ao vivo e a cores. Essa daqui, gente, é aquela que eu vou. Se você comer ao vivo e a cores também eu vou comer. É aquela que eu plantei. Semente daquelas péticas que tinha. E essa daqui, eu garanto pra vocês, não arde. Gente, eu vou... Não arde, de verdade, ó. Deixa eu ver. Não pode ficar vermelhinha não, hein? Tô falando sério. Ela tem um leve verdidinho. Bem pouquinho. Não igual aquela que eu comprei e mudo. Ah, eu toquei com vontade. Vai. E, gente. Eu falei que ia comer, né? Essa eu garanto. Eu vou pegar uma bem vermelhinha. Não, pega uma madurinha. Eita. Eu tirei todas? Não, tem bastante aqui. Tem aí? Tem. Essa, gente, eu garanto. Tá boa essa aqui? Tá ótimo. Pode comer. Tá com medo? Você não confia em mim, não? Eu não gosto de coisar azedo, não. Não é ardido. Pode comer. Não pode ter careto? Não. Tô falando que não arde. Não tá ruim, não. Dessa aqui, eu garanto. Porque foi semente daquelas que eu plantei. Não que nem aquela que eu comprei lá, a moça falou que era... Aquela que eu falei que era biquinho. Ó, vou provar que é boa. Não tô falando a verdade. Ó, gente. Ó. Aí, ó. Essa daí não arde de verdade. Brincadeira. Não, é sério. Eu tô falando. Ó, gente. Eu vou fazer o doce disso aqui, ó. Pra experimentar. Olha. Bonita, né? Ó, tá vendo? Tá caindo tudo no chão. Tá caindo. Eu vou colher essa semana. Dizem que tem que deixar de molho durante uma semana. É, tem que deixar trocando a água pra fazer. Gente, mas isso aqui é pra chupar uma... Parece que é uma delícia, né? É bom fazer suco. Deve fazer suco, né? Dá nada. Dá aí. Fica assim pro suco de... Laranjimão. Laranjimão. Você não salvou chupo de limão? Bom, bora lá terminar o serviço. Vamos lá. Vamos, porque a feijoada vai queimar. Vamos lá. Bora com nós. Ó, não tô mentindo, hein. O senhor Fernando testou. E essa daí eu garanto. Não arde. Mas é dessa daí. Agora aquela outra que eu comprei. E o pezinho nem pegou. Bom. Dá uma cebolinha aqui? Pega uma cebolinha. Ó, que já é picão, minha roupa. Hum. Picão. Picão. Uhum. Uhum. E as... Aqui, ó. Eu tô arrancando assim. Pra... Porque... Pra dar uma raliada nela. Aí a gente tira assim. Bom, gente, ó. Terminei aqui. Bora, bora lá. Terminar nossa... Nossa feijoada. Tá bom. Que já tá? Bora lá. A hora tá indo. Você vai agarrar tomatinho? Vou. Vai? Bom, agora eu vou cortar aqui, ó. Essa panceta. Pra a gente tá fazendo torresmo. Então, eu gosto de dar uns cortes nela. Pra ficar bem sequinha mesmo o torresmo. E depois de picar em pedaços não muito pequenos. Pra gente tá fazendo aquele torresmo delicioso. Que vocês já conhecem a receita. Também já vou cortar o restante dos ingredientes aqui, ó. Do... Pra colocar na feijoada. Já vou cortar a couve. Então, vamos cortar tudinho aqui. Pra depois só finalizar a nossa receita. Então, primeiro eu vou cortar a panceta. E depois eu corto o restante dos ingredientes. Pra gente tá fazendo a nossa feijoada deliciosa. Bom, gente. Pra nossa feijoada, ó. Eu tô resminha, né? Então, aqui, ó. Eu já piquei. Coloquei só sal. Agora eu vou colocar banha. Mas pode ser óleo também. Vamos colocar banha aqui. Até a gente cobrir isso aqui, ó. Daquele jeito que vocês sabem aí. Que eu já fiz várias vezes, né? Ó. Agora aqui, ó. É só esperar. Isso aqui começar a fritar rapidinho, gente. Fica pronto. Aí, na hora que ela estiver quase no ponto, eu volto. Porque a nossa... Nossa feijoada também já já fica pronta. Já fiz arroz. É isso aqui, ó. O resmin, gente, é. Tá quase, quase no ponto aqui já, ó. Pra gente tirar ele. E deixar ele ali na... Pra ele pururucar, ó. Fica bem sequinho, bem crocante. Mas, um minutinho e já tá pronto. Bom, gente, ó. Tô resminho no ponto aqui, ó. Aí, a gente coloca ele numa assadeira. Ele já tá estourando aqui. E, ó, quanto... Quanto... Ele fica bem sequinho, meio sequinho, né? Ó. Ó. Bom, gente, ó. Agora, vamos pôr ali na mesa ali, pra esfriar, né? Ó. Você já escuta, ele tá... Tá estralando. Quando ele tá aqui, ó. Vou tomar um... Marzinho aqui, pra ele ficar... Bem... Dá pra comer, não. Tá aqui. Queria provar, mas tá quente demais. Bom, gente, ó. Ferveu bastante aqui, ó. Então, agora eu vou retirar daqui. Essa... Aí, essa água aqui, ó. Que ela tá muito, muito salgada. Então, a gente tem que descartar essa água aqui. Coloca de volta a nossa panela aqui. E agora, ó. Vamos acrescentar esse daqui. Que é a calabresa e o paio. E vamos voltar também com esse daqui pra aqui. Colocou tudo aqui pra panela. E agora, o que que eu vou fazer? Essa panela aqui, ó. E a gente vai tirar um pouco desse caldo aqui pra gente... Demorou, mas saiu. Ó. Ó, o feijão já tá bem cozido, ó. Tá vendo? Feijão direto aqui, o feijão vai... Ele vai derreter. Então, ó. Eu vou pegar um pouco desse caldo. Assim que eu faço minha feijoada, gente, ó. Aí eu vou reservar esse feijão aqui um pouquinho. E vamos usar essa panela aqui. Ó, aí eu vou transferir isso aqui pra cá. Pra gente dar uma boa frita. É cozinhada nisso aqui antes, né? Porque tá... A calabresa e o bacon tá cru. Só que se eu colocar o feijão junto com o feijão, como meu feijão já tá cozido... Ah... Ele vai derreter. Então... Aí eu vou colocar só um pouco do feijão aqui. Porque como já tá quase tudo cozido... Então vai ser bem rapidinho. Tem que cada um tem um jeito de fazer a feijoada, né? Então... Esse é o jeito que eu faço. E fica muito bom. E eu vou pegar mais um pouquinho de feijão aqui, ó. Vou colocar aqui. Pra ficar bem... Ele... Bem grosso mesmo aqui no caldo. E aí depois a gente termina de acrescentar o restante do... O nosso... Do feijão. No final que a gente vai temperar. Bom, gente. Vamos temperar a nossa feijoada, né? Ó. Alho. Vamos fritar o alho aqui agora. Um pouquinho de beijo também pra fritar um pouquinho com o nosso alho. Vamos tirar isso aqui. Vamos fritar a feijão. Vamos fritar a nossa panela pra frente. Vamos fritar o alho aqui. Só fritar um pouquinho. Fica um pouquinho. Aí, ó. Vou colocar a cebola. Ficadinha. Vamos fritar. Vamos fritar a feijão aqui. Essa é a feijão. Queimou muito, né? Não dei conta de... De aguentar. Gente, queimou minha boca aqui. Já viu aquele ditado que o apressado come cru, o apressado come quente. Mas só que queima a boca. Ó. Queimou muito aqui. Ai, gente. Mas tá muito bom. Então tá bom a queimadura. Mas que bom. Hum. Ó. Hum. Não dá pra me dar aqui. Não tem que ir comendo. Não tem que ir comendo, né? Não tem que dar meu almoço. É, Doutor. Hum. Tá bom, hein? Nossa. Hum. Calcadinho. Ó, gente. Tá tudo aqui, ó. Cozidinho. Tá até desmanchando aqui, ó. Hum. Ó, que delícia. Muito, muito bom mesmo, ó. Desse tirozinho, hein? Hum. O que é a feijoada? Não tem que ir comendo pro almoço, mas dá pra janta. Pra semana. Pra segunda, pra terça. Bom, agora o que que eu vou fazer? Eu vou voltar com isso aqui, ó. Pra ali, ó. Hum. E aí, tá me desconcentrando aqui, ó. Vai caber? Eita. Aí, remata. Mata de fome, de vontade de comer. Tem um monte de lobo aí, ô, Yano. Eu guardei, gente, o restante do feijão ali, ó. Porque depois, aí eu misturo o feijão, o restante do feijão. Vamos terminar nosso almoço aqui. Primeiro, vamos aqui temperar nosso, nossa feijoada, ó. A panela tá transbordando de cheia. Ainda sobrou um pouquinho ali. E depois, na hora que diminuir, a gente coloca o restante aqui. Então, ó. Pra finalizar, cheiro verde, à vontade. Quem não gosta do coentro, não. Coloque cebolinha. Mas o coentro dá um charme e um sabor muito especial na feijoada. Você que falou que não gosta, experimenta. Opa. Tá transbordando aqui. Legal, você também não gostava, né? Aprendeu. É, eu não gostava, gente. Eu falava que o cheiro pra mim era muito forte, né? Mas hoje em dia eu não prefiro. Mas quando você conhece nordestino, povo nordestino, baiano, pernambucano. Não me fala nada, viu? Olha isso aqui. Ixi, mano. Dá um... Costelinho. Gente, ó. Ó isso aqui. Bem grossinha, ó. Não tá aquela coisa rala, né? Ó, ó. Maravilhoso. Bom, então a feijoada tá pronta. Aí vamos temperar a nossa couve. Vou colocar aqui, ó. Azeite. Que vocês viram ali, eu já coloquei limão e sal. Então agora... Como já dizia a minha mãe, vamos dar um surto na couve. Então aqui eu tenho o alho, ó. É... Eu só coiso com água, irmão. A minha mãe já dizia que é a couve assustada. Então você deixa fritar um pouquinho do alho aqui, ó. No azeite ou na... A gente fazia na banha de fofo, né? Ó, e logo mais tem... É... Hum... Vocês sabem o que tá criando aqui, né? Daqui a pouco eu vou terminar ele. Ó. Vamos dar um susto na couve. Ó. Faz aqui, seu Fernando. Meu câmera não. Ó. Aí você faz aqui bem quente, ó. Ó, escuta o chão. Uau. Fica um sabor muito gostoso. Vamos dar uma misturadinha aqui. Deixa eu ver o barco. Pra gente ajudar aqui a misturar. Ó, aí a gente mistura. Aí pra ficar mais gostoso ainda, ó. Pega um pouquinho. Vamos tirar o restante aqui. A gente tira o restante da panela. E coloca aqui, ó. Essa é a couve assustada que eu aprendi a fazer com a minha mãe. Aí com esse alhinho crocante aqui, gente, não fica muito bom. Coloca uma... Um tomatinho aqui, ó. Que é pra deixar vocês com bastante vontade mesmo. Ó, gente. Tudo daqui, ó. Isso aqui é 100% Seu Fernando e Dona Lu. E aí, o que vocês acharam? Ficou bom? Ficou bonito? Lindo. É isso. Vou deixar a louça aqui pra ver o pouquinho. Tá? Ó. Pra finalizar a nossa feijoada, né? Só aquela pimentinha lá, ó. Que não arde. A gente coloca aqui. E... Tá transbordando de cheio, ó. Ui! Bom. E é isso, gente. Feijoada pronta. Mais um pouquinho de verdinho aqui, né? Gente, o treino aqui tá bom, hein? Ó. Delícia. Bom demais, ó. Feijoada da Dona Lu. Bora almoçar? Mostra aqui, seu Fernando. Bem de partinho aqui, ó. Ó. Bom demais, hein? Bora almoçar? Bora lá, seu Fernando? Bora. E aí? Vamos lá, né, gente? Faz um... Vamos experimentar aqui essa... Essa belezura aqui. Gente, tá crocante, hein? Ó. Crocante? Tá crocante. Tá delícia. Nossa, meu Deus do céu. Hum! Seu Fernando já comeu a metade do torresmo, Ló? Ó. Ó, com a farinha aqui do lado. Hum! Agora o arroz. Hum! E eu vou pegar uma mandioquinha. E também... Aqui, né, Lu? O repolho... Tá. Couve. Ah, é. É couve. Couve, meu Deus do céu. Ih! Deixa eu pegar um tomatinho também. Uhum! E o torresmo, né? Uhum! Não pode faltar. Que tal? Ficou bom? Tá bom, hein? Tá bonito o prato dele, ó. Hum! Que delícia! Vamos almoçar? Vamos comer, gente, servido. Que Deus abençoe vocês. Que na casa de vocês também. Que não venha faltar o pão de cada dia. Amém! Com a presença de Deus. Glória a Deus, né, dona Lu? Amém! Muito bem! Porque... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto